No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco, que tem o objetivo de trazer à tona temas relacionados à saúde mental, com foco na prevenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma a cada quatro pessoas vai sofrer com algum transtorno mental durante a vida. Só a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e é a principal causa de incapacidade. Sobre a campanha, a entrevistada de hoje é a psicóloga Elisa Penac. Olá Elisa, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite Caroline, boa noite a todos. Elisa, quando a gente fala sobre a escolha desse mês de janeiro para tratar sobre temas relacionados à saúde mental, Essa ansiedade e a expectativa que depositamos em cada ano novo, realmente esse é o objetivo da escolha desse mês de janeiro? Sim, esse é um dos objetivos e propósitos da campanha, aproveitar esse momento de renovação que as pessoas já têm, e fazer essas reflexões, esse estabelecimento de metas, justamente aproveitando esse momento para que as pessoas reflitam sobre suas escolhas, sobre as mudanças necessárias, sobre os comportamentos que precisam ser revisados e como estão os seus relacionamentos. E também tem uma questão importante que faz menção ao branco da campanha. Então janeiro branco, o branco faz alusão à questão de ser uma folha em branco, de ser um caderno em branco, um livro em branco, para que as pessoas possam escrever novas histórias e colocar as coisas de acordo com o que se propõe. Quando a gente fala em depressão e ansiedade, ainda existem muitos tabus no que se refere à procura por ajuda psicológica, Elisa? Infelizmente, Caroline, existe ainda bastante. Melhoramos muito em relação a esse aspecto aos transtornos mentais, porém, ainda existe muito tabu em torno disso. E é por isso que a campanha se propõe, por exemplo, a trazer a evidência, a questão da prevenção, os debates sobre os transtornos mentais, para que esse estigma diminua a cada ano. Então esse é um dos objetivos da campanha, para que as pessoas acometidas por depressão e por ansiedade e outros transtornos também, possam ser acolhidas, ser respeitadas, porque muitas vezes elas ainda são tidas como pessoas fracas, o que não é verdade. Às vezes o preconceito vem de dentro da família, né? Por isso esse medo de procurar ajuda ou de se dizer que está fazendo um tratamento psicológico. Exatamente. Muitas pessoas relatam isso em consultório, reclamam muito deste não apoio da família, porque as pessoas acreditam que às vezes é uma fraqueza ou é uma frescura, tendo em vista que hoje nós temos muitas provas e muitas pesquisas e tudo mais, que comprovam que realmente são desequilíbrios neuroquímicos, são problemas que realmente são palpáveis, apesar de não podermos palpá-los. Mas que existem, né? A campanha é na verdade um convite, uma forma de lembrarmos sobre a importância de olharmos para nós mesmos e percebermos se não estamos bem, não é Elisa? Esse é o grande objetivo, essa autoanálise no janeiro branco? Sim. O convite da campanha é para que olhemos para as nossas relações e olhemos para as nossas vidas também. Por quê? Muitas vezes a gente entra no automático. E aí a gente não percebe que existem muitos cuidados que são necessários para a saúde física, mas que são necessários também para a saúde mental. E a gente acaba negligenciando os aspectos da saúde mental. Então é importante eu colocar aqui também que existem muitas questões que são abrangentes, que são da integralidade do ser humano, como por exemplo, a qualidade do sono. Então a gente coloca e coloca muito na campanha a questão da higiene do sono, que são bons hábitos para que a gente tenha qualidade de sono, a qualidade da alimentação, alimentação saudável, a questão das relações sociais também, como estão os nossos relacionamentos, reflexões, espiritualidade, a própria ingestão de bastante água, atividade física. Todas essas questões estão relacionadas sim com os cuidados preventivos em relação à saúde mental. E esses são aspectos que devem ser observados nesta folha em branco que nós temos agora. Nesse 2020 que está por aí, nós podemos sim fazer metas, planejar atividades que nos mantenham saudáveis. Pensar como estamos cuidando de nós mesmos, né? Agora quando a gente fala sobre os sinais, né? Quais os principais sinais de que é preciso procurar ajuda psicológica? Como que a pessoa pode se perceber ou perceber o outro, né? Um familiar, um amigo, cônjuge, de que essa pessoa precisa de atendimento psicológico? Então, eu costumo dizer nas palestras que eu faço, nos meus atendimentos, que os responsáveis por trazer os clientes ou os pacientes para nós, para os médicos e para os psicólogos, os principais responsáveis são os sintomas. A gente chama de sintoma tudo aquilo que causa problema, que afeta, que traz transtorno psíquico. Pode ser físico, por exemplo. Tem pessoas que têm recorrentes dores de estômago, recorrentes dores de cabeça, vários sintomas somáticos. E essas pessoas podem procurar, devem procurar psicoterapia, apoio médico e etc. Assim como pessoas que sentem problemas emocionais. Por exemplo, medo excessivo de uma situação específica, ou então, medo generalizado, ansiedade demasiada, dor no peito. Ansiedade é um dos transtornos muito comuns que tem acometido muita gente hoje em dia. O que mais que pode ser observado? Dificuldades, por exemplo, relacionais. Quando a pessoa tem dificuldades repetitivas, dificuldades recorrentes e sofrimento. Qualquer indicador de sofrimento pode ser um sinal ou um sintoma de que aquela pessoa precisa procurar um especialista. Porém, eu gosto sempre de salientar que só não precisa de psicólogo quem não tem nada para melhorar. Então, não precisa esperar o sintoma te levar até o médico ou te levar até o psicólogo. Se você sente que tem algo para melhorar, se tem alguma coisa que está te incomodando, se tem alguma coisa que realmente você acha que precisa desenvolver, limitações que estão te incomodando também, você pode procurar um profissional. Um profissional, com certeza, né? A gente sabe que ter dias ruins é normal, mas estar todo dia triste não é normal. Então, a procura por profissionais qualificados, por psicólogos, né? Ou então, psiquiatras é sempre muito importante. Então, sobre a campanha Janeiro Branco, a entrevistada de hoje foi a psicóloga Elisa Penac. Elisa, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Obrigada.